Cuidado com os discursos que manipulam. Então, às vezes, você vai se posicionar e a pessoa, ao invés de falar, olha, desculpa, eu não quis falar isso, eu não quis transmitir isso. Às vezes, o outro interpreta também de uma forma equivocada, mas o ponto é, se alguém está te pontuando algo, vale dizer, olha, eu sinto muito, não foi isso que eu quis expressar, não foi isso que eu quis fazer você sentir. A gente pode falar, ainda que não tenha tido intenção, mas às vezes as pessoas não falam isso, elas atacam você. Ah, você é muito sensível. Ah, não dá pra falar nada pra você. Ah, porque você é uma pessoa complicada. Calma, gente, calma, vamos lá. Se é uma conversa que é pra construir, esse julgamento não adianta de nada. E esse julgamento, às vezes, também é uma fala manipuladora, né, do tipo, eu machuco com intenção, mas quando você me contradiz, ou quando você vem argumentar, eu não vou admitir que eu tô errada, eu vou jogar de novo a culpa pra você, dizendo que você é o problema. Isso é uma fala manipuladora. Então, prestar atenção nisso, ter clareza disso pra se posicionar da melhor maneira. Então, se você tá pedindo pra uma pessoa que fez uma brincadeira inadequada com você parar de fazer isso, e ela joga isso que você é sensível, uma das respostas que você pode dar é, a gente não tá discutindo aqui a sua percepção sobre mim. O que eu tô te pedindo é que essa brincadeira, que pra mim soou ofensiva, pare de ser feita. E é isso que eu quero saber, se eu posso contar com a tua ajuda ou não. Fala calmo, fala firme e contra-argumenta.